Olá a todos, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Hoje nós estamos aqui na tradicional feira de Caprins e Ouvina aqui de Tabira O pessoal ainda está chegando, são precisamente seis e meia Olha aí galera, vou mostrar aqui os animais e uma pesquisa de preço junto aos criadores Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje é 11 de maio, eu vou subindo por aqui Vamos pra cá minha gente, olha aí Canal Por Aí Pelo Sertão aqui Traçando a feira aqui de Caprins e Ouvina Tabira Vamos pra cá E aí patrão, bom dia Bom dia Tá de quanto aí os animais? Os animais aqui tá de 200, 210 200, 210, 200 a 210 200 aqui, 210 Animal de qualidade Isso Qual o nome do senhor é? Reginaldo Pastore Reginaldo, valeu Reginaldo, obrigado aí, boa feira Olha aí meu gente Todo dia lá imaculado, meu filho me vê lá Quando eu tô aqui, confesso mais com você já Beleza, qual o nome do senhor? Vital Vital, o senhor Vital É Eu que vi imaculado fazer um vídeo lá, andando lá pelas ruas lá Já foi lá, conhece? Já, tive várias vezes Imaculado é um lugar tradicional ali Pega ali até o Jabo da família Dante, né? Exatamente, quando for pra imaculado eu procuro Vital do bode lá Tá do bode, né? É, que eu tô às horas E aí, já comprou alguma coisa? Comprei duas Duas, né? Comprei duas Então Vital Eu vou ver se eu compro mais Muito obrigado aí Obrigado também Gente, feira fantástica hoje, já choveu, só tá chegando aqui ainda Pode ter se eu vou subindo por aqui Olha aqui Aqui é só animal de qualidade, ó Raça doper Olha, doper bonita aí Boa, amigão Tá de quanto aí as doper? 550 550, ó Tudo parido, ó Olha só a qualidade dos animais Blooper É da sua propriedade mesmo, amigo? Ah, vocês compram, né? Então tá aí, ó Vou ser pra vocês Dá dobra, obrigado aí Gente, canal por aí pelo sertão Aqui na Feliz Caprimos Ouvindo Tabira A gente tá Junto aqui com o povão A gente vai subindo aqui Olha aí, o pessoal tá negociando ali Gente, o peria maravilhosa Vou chegando aqui Bora, Júlio Primeira Duzentos e trinta Só tá com essa hoje, hein? Só Eu comprei dois, mas já vendei um lá Duzentos e trinta É, carne de marca Olha, amigo Obrigado aí Olha aí, primeiro, amigão Gente, olha aí o pessoal tá negociando aí Olha o canal por aí pelo sertão Tradicional Tradicional Feira de Caprimos Ouvindo aqui do Tabira Essa feira Ela se realiza toda quarta-feira A gente tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Canal por aí pelo sertão O pessoal tá Onde é meu patrão? Tudo bom? Oi, homem Tá de quanto aí? Essa daqui é 140 140 E esse daqui é 300 300 Tudo pequeno 120 120 Falar com o seu nome? Heleno Obrigado, Heleno Boa feira aí Esse é o canal por aí pelo sertão Na Tracional Feira de Caprimos Subindo aqui do Tabira Ouvindo também Falar com o meu amigo aí Muito bom, amigão E aí, rapaz Tá de quanto aí? 500 conto pra vender Uma pela outra? Não, as duas Ah, 500 reais, ó Marçal Feira de Caprimos Ele também é do... Não, não Não, ele não é meu nome Que é bonito do meu Bom, patrão Tá de quanto aí? 1.200 As duas, né? 1.200 Olha que beleza, ó 1.200 Animal de qualidade aqui Muito bom Obrigado aí, amigão Bora, circulando por aí, ó Gente, choveu bastante aqui ontem Bora, roga, Luciano, ó Vão, roga, Luciano Aqui choveu bastante E o pessoal tá chegando aqui agora Vou mostrar pra vocês Vamos por aqui, a peça lá É, amigão, tudo bom? Não, 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 não Tá de quanto aí? 950 950 os dois, né? Olha aí que beleza 950 E aqui os dois? 950 Meu amigo Joel Joel, abraça aí Esse é o canal por aí pelo sertão Na tradicional feira de caprinhos e ouvintes De Itabira Olha aí gente, fantástico O pessoal está chegando aqui ainda Mostrando pra vocês, olha que beleza Bora subindo aqui, eu cheguei muito cedo aqui Mas está dando certo aqui, graças a Deus Gente Deus me liga aí do Canal por aí pelo sertão Vocês estão vendo aí a feira de Itabira A maior feira do interior do Pernambuco Vamos seguindo aqui em frente, vamos pra cá Eu já filmei Bora amigo Vitor Marculada Tudo bom Vitor? Vai lá de novo aí E aí patroa, tudo bom? Tá de quanto aí? 850 850 850 850 É, as três né? As três Ele está fazendo a feira dele aqui toda semana Ele tem outro, o começo dele é outro Mas no bode aqui ele está a show no ió É, eu já conheço, como é teu nome? Que eu me esqueço, não me vejo? É Alivaldo É um Marco, é um conhecido pelo Marco Obrigado Alivaldo Valeu Eu não, tem que ser trabalhado Gente maravilha você estar aqui na feira de Itabira Porque você interage com as pessoas Olha aí o pessoal aí Vamos pra cá Olha esse boi aí É um boi né? É É uma cabrita É cabrita né? Cabrita bonitinha aí ó A nossa é a televisão Meu nome do senhor? João Legado João Legado, valeu aí Abraço Beleza Olha aí gente Hoje está um dia nublado Vou subindo aqui Mostrando pra vocês aí a traça da Alteira de Capriz Ouvindo Itabira Que está daqui Olha aqui essas Aí beleza amigo? Beleza Tá em média de quanto aí? É a média de 300 aqui É a média de 300 aqui A pedida Aqui tem todas as raças né? É Tem essa raça só É né? É Olha aí Beleza Futebol Aí ó O Loto aqui no mais tudo bom Qualidade aí boa O Loto faz uma sorte né? Qual o nome do senhor? É João João Ó quem se interessar Eu estou com o meu amigo João Né João? É É É daqui mesmo o senhor? É Tá na região de Itabira Tá aí o Loto aí de animais Vou rodando aqui Você tem medo senhor? São bonitos Gente Gente Feira de caprins e suína aqui de Itabira Olha aí o pessoal tá chegando agora O problema aqui é que choveu bastante aqui ontem e o pessoal tá chegando agora Bom dia menininha Bom dia menininha Tu sabe o preço delas? Sei Quanto? Quatrocentos e vinte Quatrocentos Quanto é o nome? Angélica Vitória Olha a mais nova vendedora de Itabira Angélica Abraço Angélica Obrigado Olha aí Olha aí A feira de caprins e ouvindo suína de Itabira Olha o pessoal chegando Olha o pessoal chegando aí E aí amigo quanto é esse aí? Esse é noventa Noventa com outro? Noventa com outro Noventa com outro E aí beleza padrão? E aí Tá de quanto aí? Três setenta Três setenta Dois machos Dois machos Falar com Josinaldo Obrigado aí Valeu meu filho Três setenta E aí E aí beleza Três setenta Gente olha que maravilha E aqui é a cento e cinquenta Veio de caprins e ouvindo suína de Itabira Aqui ó Eita belosa Vou entrar aqui no meio Canal por aí pelo sertão A gente tá aqui com o pessoal aí E aí meus amigos tudo bom? Primeiro Tá de quanto aí Tá de quanto aí? Tá vendido Tá vendido Tá vendido Tá bom Bora rodar aqui Canal por aí pelo sertão Na Traca no filho de caprins e suína aqui de Itabira A gente vai Mostrando pra vocês Vou subindo por aqui Agora eu vou aqui pra parte de... Bichão agora com o suína também Ó o Lapa desse aqui ó Bichão grande da água É de vocês né Qual preferência? Novo Olha só o canal Valeu Valeu Bora subindo por aqui Galera Canal por aí pelo sertão Na tração no filho de caprins e ouvindo suína de Itabira Vamos pra cá Olha aquele meu amigo Menina do Bacurinho Tá aí ó Mostrando pra vocês Gente Hoje é o seguinte A pedra tá razoável O meu amigo Dê uma saídinha Tá mostrando pra vocês Olha aí Como é que é a hora da parte de suína Arruma a corinha Tá lá A porta tá lá A linha ali Você tem que jogar Você tem que comprar Esse pacorinha aí O pessoal tá negociando aí Sai lá 2,50 2,50 Olha aí Tracionamento Caprins, Ovinho E a toda parte agora é suína Misturei agora Olha aí Vamos seguindo aqui Olha aí, Vandero Tem 5 maior aqui, um trabalho no 5 Chega pra cá E aí Qual a baída aí Vendo na balança Ei Nenê Qual a baída aqui de preço Deus me livre, você pode botar aqui Se eu não vendo Nenê, qual a baída aqui desse lado 2,30 2,30 ali Já tá vendido Tem 5 maior aqui, vamos trabalhar no 5 Tá aqui até meio dia Nós vamos subindo aqui Canal por aí pelo sertão Esses aqui, gente Pegando aqui na parte de Uau Que tá a balança Vamos falar ali com Pindoba Pindoba é... Gente da gente ali ó Amigo Pindoba Que? Opa Bom dia aí Leva para 700, você leva agora Pindoba, qual a medida do preço aí hoje? Aqui hoje é a 200 conto aqui enrolado 200 conto? É, 200 conto enrolado Já vou chegar aqui hoje E se conversar ainda leva mais barato Pra desmantelar mesmo Pindoba, qual é teu contato? É 87 né? É... É 87 99606 8552 Tá aí meu amigo Pindoba Dizendo de mais qualidade Apresenta aí o dia das mães né Pindoba? É... Aqui já é pra fogueira Já é pra esquentar a fogueira já São João né? É o esquento de São João já aqui hoje Então tá aí ó Meu amigo Pindoba Hoje já é o esquento de São João Valeu Pindoba Eeeeee, cabineiro Vamos pra cá Caramba Se ele fosse um comprador Vamos pra esse lado aqui ó É bom É bom Olha aí gente Olha aí gente Mas a gente tem ele só tem aquele lá parece Falou que tem que só tem aquele lá Esse rosto aqui Que burra por lá é É... Olha aí amigão, tudo bom? É... Eu tenho dois canelos mas que é Então esse é o canal por aí que eu tô mostrando aqui a... Pra tracionar o pedido do gado de Tavira Também tem uma aqui na parte de Caprino e Suínos O nosso objetivo é mostrar esse gado de Tavira Olha aí pessoal tá negociando aqui Essa parte aqui a gente não sabe quem é Aí é de vocês é? É não mas não Então a gente vai dando sequência aqui Bora ali vó E aí primeira Primeira Gente... Olha só aqui o dono não está aqui mas... Vamo voltando pra cá Vamo descendo aí ó... Pois é galera Nesse interinto tempo eu vou saindo aqui Estivemos aqui na parte de Caprino e Suínos Muito bom Forte abraço a todos os meus inscritos Canal por aí pelo sertão Olha aí gente Valeu, fico com o senhor Deus